Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL. Quero aproveitar e realmente cumprimentar também o doutor Osmar Guedes, a qual tenho uma grande admiração. O nosso presidente, já que o vereador Ricardo Alba fica fazendo piadinha ali. Então, realmente teria um orgulho muito grande de estar no PP, ainda mais com uma pessoa como é o doutor Guedes aqui, que eu tenho uma grande admiração e respeito. Bom, vamos lá, vamos falar sério agora. E quero realmente aqui, de forma muito coerente, muito certa no que dizer aqui, nós fizemos uma construção, no início do ano, de fazer uma parceria, vereador Silvio Zimmermann, com o Estado e o município. Só que a gente não dormiu no ponto. Nós continuamos a fazer esse trabalho junto com a secretária Patrícia Líderes. E aí, obviamente, o meu jeito de trabalhar é um pouco mais sério, mais discreto, não fico fazendo tanta arruaça. E graças a essa parceria, inclusive aqui tem um ofício, se puder mostrar, do dia 3 de outubro de 2017, onde o ofício, por favor, garante aqui, agora, de forma bem formalizada, os espaços das escolas. Desculpa, está bem feiozinho, saiu escuro aqui. Mas o ofício garante agora, de forma formal, os espaços que nós temos ociosos nas escolas estaduais, as salas que são ociosas, ocupar agora sim pelos CIs municipais. Então, agora, nessa parceria, essa conversa, inclusive lá no Garcia, vereador, que caminha, lá no Garcia, que é um grande problema de CI, de vaga na creche, nós vamos, junto com a parceria, e quero agradecer aqui a diretora Simone, da Escola Padre José Maurício, que vai ceder a sala, onde nós vamos agora abrir em torno de 50 novas vagas. Ou seja, essas 50 novas vagas, e não só aqui no Padre José Maurício, mas em várias outras escolas, com a capacidade de ociosos, uma parceria, de novo, quando dois entes, município e Estado, sentam e conversam, e aqui nós não temos que divergir, nós temos que construir, e nós temos que construir isso, independente de questão partidária, independente de partido político, independente de gestor, para exatamente ocupar esses espaços. Então, são, aqui, presidente desta casa, são 325 novas vagas só ocupadas em salas de colégios estaduais, que serão ocupadas ano que vem. Só para ter uma ideia, 325 novas vagas que estarão na Escola do Estado, essas vagas, elas automaticamente abrem nos CIs, ampliando, assim, a capacidade para trazer novas vagas no CIs. Então, ninguém está dormindo aqui. Realmente, a gente vem trabalhando bastante, só que, óbvio, com muito diálogo, com muita construção, concedo uma parte, com prazer, ao meu amigo Caminha. Com autorização do orador, vereador Caminha. Queria parabenizar, como sempre, V. Exª, e me lembro, me recordo muito bem desse dia, quando V. Exª usou dessa tribuna para falar dessa iniciativa, uma ideia que surgiu aqui na Casa Legislativa, através da vossa pessoa. E, mais uma vez, parabenizar. Parabenizar. Você, como professor, realmente tem nos dado aula no que diz respeito à política, tem nos dado aula no que diz respeito a encaminhamentos, independente de posições partidárias. Como bem disse, bem frisou V. Exª. Independente de posição partidária, V. Exª vem fazendo um excelente trabalho, inclusive, gerando grandes frutos. É sentar, conversar, dialogar. Repito, independente das posições partidárias, nós vamos fazer avançar a cidade de Blumenau e avançar a política do Brasil. Parabéns. Obrigado, vereador Caminha. E o senhor sabe disso, vem nos acompanhando. Somos vizinhos de cadeira aqui, vizinhas de gabinete. Sabe do meu empenho, do nosso trabalho. Inclusive, quero agradecer ao senhor, que sempre está junto conosco também nessa lida. Então, agora, isso só 325 vagas nas escolas do Estado. E eu vi agora, conversando com a Patrícia, a secretária Patrícia, que ela vem fazendo isso nas escolas do ensino fundamental também do município. Ou seja, são praticamente 500 novas vagas que serão agora ocupadas de salas que estão ociosas, quer queira ou não, tem capacidade ociosa nas salas. Então, vamos ocupar para aquilo que nos interessa, para aquilo que é importante, para aumentar as vagas nos CIs e aumentar, sim, e diminuir a fila de espera dos CIs. Esse é um trabalho de gestão, vereador Marcelo Lanzarim. Ou seja, senta, conversa, faz o diagnóstico e realmente toma as decisões. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. Daqui desta casa pode, talvez, sim, sair o futuro prefeito dessa cidade. Então, tomem cuidado com o que falam aqui, de forma demagógica, porque lá na frente a gestão vai cobrar de todos ou de possível prefeito que estiver lá também. Então, nós temos que ser muito responsáveis nisso. E também, conversando com a secretária, pedir para que ela fizesse a gentileza, lá na Júlia Stravolvski, lá, que realmente fizesse, antecipasse uma semana para os alunos do Arnos Adrosas, para aqueles alunos do colégio que vai ser municipalizado, para que eles possam ocupar esse espaço e para que eles possam ser atendidos e ficar lá na Escola Júlia, próximo à sua casa. Quero aqui também agradecer ao presidente Marcos, lá do bairro Murro do Concórdia, nós tivemos uma reunião ontem com o nosso secretário Marcelo Churubi, quero agradecer mais uma vez, de forma coerente, o Marcelo nos atendeu, e aqui, presidente Marcos, realmente estou de parabéns, que o senhor bate na porta de todos os vereadores, independente de quem for. E isso tem que fazer. Porque tem presidente da associação que às vezes faz picuinha, que atende só um ou outro vereador e esquece os outros. Você não, bate na porta de todos, conversa com todos, e é isso que tem que fazer. E é por isso que muitos dos seus pedidos estão sendo atendidos lá na sua comunidade, porque o senhor não olha a questão partidária e não olha, literalmente, para quem é o vereador ou não. O senhor bate na porta de todos, conversa com todos, e é por isso que nós nos atendemos, e eu atendo muito bem, porque eu sei que realmente o senhor faz, e faz sem intenção de... Melhor nem falar, porque geralmente fazem por causa de partido político ou porque querem alguma coisa em troca. Mas o senhor não, que é a única coisa exclusiva para a sua comunidade, diferente de outros presenciadores que a gente sabe, não é, vereador Ito? Que às vezes fecha a porta para um vereador porque já está acertado com outro e esquece a sua comunidade. Então, parabéns, o senhor bateu na porta de todos e está sendo atendido com isso. Aqui, quero também, mais uma vez, agradecer, e agora sim, de forma mais direta, nós tivemos aqui a pastelada que nós fizemos para o sítio Dona Luz. Foram meia toneladas entregues ontem, inclusive, eu fui pessoalmente no sítio, não sei se tem aqui imagens, Ari, se tu puder soltar, fui pessoalmente entregar essa meia tonelada de ração. Ou seja, todo o lucro da venda dos pastéis foram remetidas, Ari, se tu puder soltar, e realmente foram feitas para o sítio. Nós estivemos lá e eu fiquei feliz, muito feliz, vereador Bruno Cunha, porque realmente esse trabalho que faz lá no sítio é fantástico. Realmente os animais são felizes lá. E eu vi animação, estou de soltos, eu fiquei um pouco assustado no começo, aquela montoeira de cachorro vindo, e realmente foram meia tonelada de ração entregues para o sítio Dona Luz, que vai ser usado com certeza. Aliás, chegamos no momento certo, porque ela disse que estava acabando a ração. Então, realmente, quero agradecer a todos os vereadores que participaram junto comigo nesse evento, que estiveram lá presentes, e realmente a todas as pessoas que contribuíram. Essa é uma prestação de contas que a gente faz. Para a tarde de hoje seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.